Alimento Diário, Série E, Nossa Missão à Edificação do Corpo de Cristo Título do volume 1, Deus Escolheu Você Autor, Pedro Dong Título da semana 2, Benção Espiritual nos Lugares Celestiais Quinta-feira, ler com oração Atos, capítulo 20, versículos 19 e 20 Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa As lições aprendidas com o apóstolo Paulo O livro de Atos não relata com detalhes o que Paulo fez enquanto esteve em Éfeso Em sua terceira viagem, talvez por pressa de chegar a Jerusalém ainda durante as festas, Paulo não desembarcou em Éfeso Antes, em Mileto, mandou chamar os presbíteros de Éfeso De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja E quando se encontraram com ele, disse-lhes Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo desde o primeiro dia em que entrei na Ásia servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram Capítulo 20, versículos 17 ao 19 Paulo, na verdade, estava aperfeiçoando os irmãos com seu próprio testemunho com sua própria atitude Ele esteve em Éfeso todo o tempo, trabalhando com toda a humildade Eis uma preciosa lição para nós que servimos o Senhor Nós pregamos o Evangelho, saímos às ruas para orar com as pessoas cuidamos delas nas redes de cuidado, levantamos igrejas mas em todo o tempo devemos manter a mesma postura do apóstolo Paulo servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações Esse trabalho de missionário que fazemos não é um trabalho fácil Há muitas tribulações e sofrimentos O Senhor, quando enviou os doze discípulos disse que os enviava como ovelhas para o meio de lobos Mateus capítulo 10, versículo 16 No Getsemane ele orou para que o Pai nos guardasse pois estamos no mundo Ele sabia que nós iríamos para o território do inimigo Querido leitor, o mundo não nos receberá de braços abertos mas as pessoas que Deus preparou sim Essas nos receberão e estarão abertas ao Evangelho Por isso não tenhamos medo Avancemos no reino de Satanás para ganhar as pessoas Paulo continuou dizendo aos presbíteros Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa Atos capítulo 20, versículo 20 Aqui temos outra importante lição Nós como missionários como pessoas que querem trazer o reino de volta façamos tudo para o proveito dos irmãos da igreja Não seja aquele que se preocupa meramente em ser um bom orador com eloquência e frases de efeito Todos nós precisamos trabalhar para o reino de Deus Não trabalhe para exaltar a si mesmo Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus para lhe dar frutos Paulo nunca deixou de anunciar algo que fosse proveitoso à igreja em Éfeso e nós também devemos ter essa atitude Não somos candidatos a um cargo político para ficar fazendo campanhas eleitorais e agradando o nosso público Estamos aqui para pregar o Evangelho Resgatar as pessoas nas ruas e trazê-las para a rede de cuidado Edificando a igreja e estabelecendo o reino de Deus Esse é nosso encargo Não devemos buscar algo para nós mesmos mas apenas aquilo que é proveitoso para a igreja e para a obra de Deus Assim fazia o apóstolo Paulo que além de anunciar a palavra na escola de Tirano ensinava os irmãos de casa em casa Ele não perdia nenhuma oportunidade de pregar e ensinar a palavra Precisamos ter um tratamento mais pessoal uns com os outros Ultimamente tenho tido comunhões maravilhosas com a liderança de várias regiões Por meio da comunhão nossa unidade e unanimidade aumentam pois passamos a conhecer cada vez melhor uns aos outros Assim acabamos alinhando-nos com relação ao que Deus quer fazer e passamos a ter o mesmo encargo e fazer a mesma obra Não temos mais fronteiras físicas Não há mais uma obra diferente em cada região Isso acontece porque temos a oportunidade de juntos ter comunhão na palavra tornando-nos cada vez mais íntimos É como Paulo que tinha esse relacionamento pessoal de casa em casa com os irmãos e também ministrava a palavra publicamente na escola de Tirano O que fazemos nas reuniões ministeriais e conferências Sigamos as lições e o modelo deixados pelo apóstolo Paulo produzindo assim frutos para o reino de Deus Pergunta de hoje Quais as importantes lições do apóstolo Paulo que vimos hoje? Jesus é o nosso Senhor Jesus é o meu Senhor Ele tem quem sabe raisão Ele tem quem sabe Ele tem que